Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê, faz um tempinho já que eu não apareço por aqui, não tenho conseguido gravar assim com uma frequência boa aqui pro YouTube, por motivos de muito barulho, muita obra aqui na vizinha, que no caso é a minha irmã, e barulho o dia inteiro, martelo, é maquita, é furadeira, é o dia inteiro. Não consigo gravar, eu só me estresso quando eu tento, então eu resolvi deixar, deixar um pouco de lado, tá? Mas tô aqui, tô tentando, hoje deram uma pausinha ali, né? Então aproveitei pra poder gravar aqui, tá bom? Então, queria convidar, né, se você é novo ou nova por aqui, já pra se inscrever no canal, que eu não desisti do canal, ok? Voltarei sim, muito em breve, com vídeos, né, toda segunda e quinta-feira, que eram os dias que eu estava colocando antes, ok? Vou voltar sim, então já se inscreve no canal e ativa, deixa o like, ativa o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo aqui, o YouTube vai te avisar e você vem aqui pra assistir, tá bom? E queria convidar também vocês pra me seguirem lá no Instagram, arroba Pretty Crochê, eu vou deixar escrito aqui, sempre deixo o link também na descrição dos vídeos, todos os vídeos tem, tá bom? Por que que eu tô convidando? Eu nunca convido, né, pra me seguir no Instagram, dessa vez eu estou convidando, eu tenho perdido, tentado, né, perder um pouco da minha vergonha que eu tenho de gravar aqui, de mostrar minha carinha de bolacha E tô gravando alguns stories lá, aparecendo e tal, com peças novas, né, com novidades mais focadas para a venda das minhas peças, tá? Mas claro que vai ter vídeo aula aqui também no canal, tá? Não vou parar com as vídeo aulas não, só dei um tempinho, né, por esses motivos que eu já falei, tá bom? Então, o vídeo de hoje é, que eu já tinha falado em algum vídeo anterior, sobre a minha pronta entrega de amigurumi, que eu já aumentei ela, já fiz mais peças do que eu mostrei lá naquele vídeo Mas hoje eu vou mostrar a pronta entrega só que é de tapetes, caminhos de mesa, peças feitas maior em barbante, tá? Então, é isso que eu vou mostrar Pro vídeo, como é bastante coisa que eu tenho aqui, pro vídeo não ficar tão longo assim, então eu não vou ficar dando tantos detalhes sobre cada peça, peso, tamanho, medida, pá, pá Não, eu vou falar mais sobre o preço mesmo, tá? Porque sempre tem pessoas que me perguntam nos comentários, quanto eu vendo isso, quanto eu posso vender aquela peça E lembrando que isso é só uma sugestão, não venha no comentário Ai, igual nesse, o outro vídeo que eu fiz, teve comentários assim, né Ai, tá muito barato, eu só vendo se for acima de tanto Ou tá muito caro, eu só vendo se for assim, só vendo se for assim Se você vende assim, continue vendendo, se tá dando certo pra ti, continue fazendo O que tá dando certo pra mim, eu vou continuar fazendo, entendeu? Não é igual, uma, uma, artesã e outra, não é igual O preço do material, não é igual A região onde que mora, não é igual Os clientes, ó, poder aquisitivo dos clientes, não é igual Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Cada um vai encontrar, cada pessoa, cada artesã vai encontrar a sua maneira de trabalhar, entendeu? E, é claro, é tentativa e erro Você vai tentando e vai vendo Ah, esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo Vou tentar sim, vou tentar sabe, tá? Então, sugestões São somente sugestões Você não precisa levar tudo a ferro e fogo, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar as peças E falar um pouco sobre os valores e sobre as lojinhas virtuais Lembrando que estão todas essas peças na lojinha da Elo 7 e da Shopee Que eu sempre também deixo o link nos comentários Então, se alguém tiver interesse, quiser entrar lá, dar uma olhada Quiser adquirir, é só ir lá, beleza? Então, bora lá ver que eu já falei demais Então, vou começar aqui pelos tapetinhos avulsos Que eu tenho, que são só esses daqui, tá? Esse verde aqui, é um verde musgo Que é uma videoaula da Luisa Delug E eu vou ver se eu achar as videoaulas de todas as peças aqui Inclusive, tem peças que tem videoaula aqui no canal Aí eu deixo o link na descrição, né? Que facilita pra quem tiver interesse em fazer também Lembrando que quem tiver interesse em comprar, já pronto É só acessar os links que eu vou deixar aí na descrição Da lojinha da Shopee e da Elo 7, tá bom? Então, esses aqui, eu vou só dar uma passada neles aqui Pra mostrar mais ou menos Porque esse aqui já tem vlog de produção Inclusive, aqui no canal Estão lá na Shopee por R$35 Cada tapetinho desse, ó Tem preto, laranjado Esse rosinha aqui com bordô Eu achei que ficou linda essa combinação de cores Esse cinza com bordô também achei lindo Com rosinha mesclado Esse aqui, mais delicadinho, né? O rosinha Esse aqui é a cor malva E esse aqui é lilás Coisa mais lindinha E esse aqui Então, na verdade, esse daqui é a junção, né? A base dele é o tapete Mari Mas aqui o acabamento é do tapete que eu peguei lá do canal da Janine de Freitas Se eu não me engano Mas eu vou deixar aqui nos cards passando O vlog de produção desse daqui Lá eu falo certinho Com mais detalhes, né? De onde eu me inspirei, como que eu fiz e tudo mais, tá? Vou trocar as peças aqui e já vem Agora, esses caminhos de mesa aqui Tem vlog de produção aqui no canal também Lá eu vou deixar nos cards aí passando Lá eu falo de onde eu tirei essa florzinha Esse, a base do caminho de mesa é da Josi de Paula Que é o trilho de mesa Jennifer Que eu fiz inspirado no trabalho dela E esses daqui Eu fiz esses daqui Porque eu tinha conseguido vender no final do ano Eu tinha feito quatro E dos quatro eu vendi três pra uma cliente só Então eu fiquei empolgada e fiz outros Acho que me empolguei um pouco demais Porque depois não saiu mais nenhum Mas aí eu fiz, ó, amarelinho Esse aqui no laranja com vermelho Vermelho com bordô E rosinha com pink E o valor dele está por R$75 Agora, as bolsinhas da Discord Falei assim porque Eu já fiz vlog de produção mostrando essas bolsinhas lindas aqui Falando que eu ia vender por R$50, né? E recebi críticas sobre esse valor Ah, a mulher falou que tinha que vender no mínimo por R$100, não sei o quê Falei, ué, não é feito com fio 100% algodão Não coloquei forro, então R$100 eu pedi muito Num bolsinha tão pequena Mas eu respondi assim, né? Meio marota, mas tudo bem Estão lá por R$49,90 cada uma dessas Não vendeu nenhuma Então como é que eu vou pôr a R$100? Não tem como Agora peguei os jogos de banheiro Pra mostrar Tem tudo isso daqui A maioria deles é com três peças, né? Dois tapetinhos iguais e mais a tampa do vaso Estão saindo num valor de entre R$100 e R$120 Por quê? Porque eu botei valor diferente É por causa que tem tapetes bem grandes e outros menorzinhos Então eu achei mais justo, né? Botar um valor menor pra essas peças menores Então, esse daqui é clássico, né? O bege com marrom Tem três peças também A capa da tampa do vaso E dois tapetinhos Azul, que eu adoro É um degradê, né? Três pecinhas também Esse é o modelo Mari Esse daqui também é o modelo Mari Eu só mudei o bico Esse, se não me engano, acho que esse aqui é o bico original Da que a Juza de Paula faz, né? Esse daqui eu achei muito bonito Essa combinação de cores aqui O malvo, o bordô, cru Aí botei malvo de novo e bordô Gosto muito da cor bordô Esse aqui é uma combinação de cores que eu achei muito bonita Que é o preto com verde água E coloquei esse mescladinho aqui no centro Ó, ficou bem bonito O laranja Aquele verde com preto é um dos últimos que eu fiz, né? Porque agora eu voltei a trabalhar um pouco mais com amigurumi, né? Então, dei um tempo dos tapetes Ó, dá pra perceber que essa peça aqui é maior, né? Esse, o laranja e aquele outro bordô São maiores do que esse aqui, por exemplo Esse aqui eu achei bem bonitinho também Bem diferente a combinação, né? Cru, cinza, cru de novo e vermelho Coloquei as florzinhas aqui E aqui como eram sobras, tudo sobra de fio que eu usei Então aí eu combinei com o amarelo aqui, né? Fiz um bem bolado ali com as cores, ó Pra ficar bem bonitinho E esse é o último, que esse aqui é só duas peças Esse aqui tá saindo por 60 reais Bem baratinho, né? Mas é só duas peças e é pequeno Esse aqui é mais pra banheiro de apartamento, creio eu, né? Porque o tapete é bem menor do que a maioria, né? Do tamanho que eu costumo fazer, entende? Agora os jogos de cozinha Que eu só tenho dois, é muito pouco Eu vendi os outros que eu tinha Acho que eu tinha um em cinco, não me lembro exato Mas os outros eu vendi Ficou só esses dois Esse daqui é um modelo que eu achei muito bonito Que é lá da Janine de Freitas Também tenho vlog de produção aqui Nessa combinação clássica do cru com vermelho E, né, os dois tapetes menores mais a passadeira E esse aqui, então, de azul que eu fiz pra combinar com aquele jogo de banheiro azul, né? Porque tem cliente que gosta de comprar os dois Tipo, se ela coloca um jogo de cozinha azul na cozinha Ela gosta de pôr um azul também no banheiro, né? Então, poderia aproveitar e comprar os dois, né? É uma boa Às vezes a gente perde venda por não ter as combinações, né? Das cores, tanto em um jogo quanto no outro, né? Por isso que eu fiz Esse tapete aqui ficou bem maior Então, esse daqui tá em torno de 120 a 130 reais também Super barato, né? Porque, por exemplo, esse daqui principalmente Eu acho que vale bem mais por ser os tapetes menores São bem maiores do que o tamanho que eu costumo fazer Eu, ultimamente, até tenho diminuído Tentado diminuir um pouco o tamanho dos tapetes Justamente pra poder manter um preço mais legal, né? Não ter que aumentar tanto o valor Porque a gente sabe que aumentou bastante o valor do barbante, né? Esses aqui são peças que eu fiz Com aquela comprinha muito boa Que eu fiz de barbante lá no final do ano, né? Na Black Friday E eu comprei bastante barbante Bem barato Tava por R$10,90, se eu não me engano Os cones pequenos, então Ainda tô mantendo, né? Por conta de eu ter conseguido essa promoção Então, eu não aumentei tanto o valor das minhas peças De barbante, sabe? Agora, aqui tem tapete avus Tem centrinho de mesa Tem um tapetão grandão Conforme eu vou fazendo as peças, né? Eu arrumei uma caixa de papelão grandona Pra dobrar e guardar ali, né? E aí, agora que eu vim gravar esse vídeo Que eu fui ter a real noção Do tanto de peça que eu tenho Nem sabia que eu tinha tanto Meu Deus Então, esse aqui tem vlog de produção Aqui no canal do Tapete Arco-Íris Está por R$45,00 Lá na lojinha Esse é o tapetão maior que eu tenho Eu vou deixar uma foto Que aqui não vai ter como eu mostrar ele inteiro Vou deixar uma foto aqui no vídeo, né? Pra vocês conseguirem visualizar melhor É um tapete sai da crise Que eu fui juntando as cores E me empolguei Fiz ele grande demais Passou de um metro E estou vendendo por R$100,00, tá? Mega, ultra, maxi barato Porque ele está muito bonito Esse daqui Tem vídeo aula no canal Que é do centrinho de mesa recordações Que eu fiz através de uma peça Que foi feita, sei lá, mais de 20 anos atrás Pela minha mãezinha saudosa E aí eu fiz esse E fiz a vídeo aula Então, tem esse Eu consegui vender Eu tinha feito quatro desse Dois eu vendi E dois ficou aqui Que esse é o Bebê Que é fio de seda E esse é um coral Que é fio Ani Vou deixar também Passando no card A vídeo aula, né? Dessas peças Que é aqui do canal mesmo Esse também aqui do canal Foi eu que fiz Inspirada no trabalho Da minha amiga Sandra Santos Lá do canal Crochetando Artes Com Sandra Santos Eu fiz esse Esse centrinho de mesa Inspirado num caminho de mesa Grandão que ela tem lá Vou deixar também Na descrição E no card Se eu conseguir Não sei se tem Limite de cards Pra deixar, né? Se não, eu vou deixar Card demais Mas daí com certeza Na descrição do vídeo Vai estar Os links, né? Tem esse aqui Verde água com cru E azul bebê Com cru Também tá por 35 reais Não, minto Tá por 40 Esse aqui É um centro de mesa Coisa mais linda Inspirado numa mandala Esse aqui Não tem vídeo aula Mas é um É uma receita grátis Do site da Círculo Se você entrar no site Da Círculo Tem várias receitas grátis Muito legal E dá pra fazer, né? Tem fotos Tem explicando certinho Como que faz Por escrito, sabe? Quantos pontos altos E tudo mais Dá pra fazer Então eu fiz Esse aqui também Por ser, né? Bem trabalhado Bem mais Mais luxuoso Vamos dizer assim E também porque Esses mescladinhos aqui É fio barroco E tudo Então eu não quis Vender ele tão barato E mesmo assim Anunciei barato Mas não vendeu não 60 reais Eu achei Barato, né? Porque pode ser Trabalhoso, né? E luxuoso Na minha opinião Porém Não sei As pessoas acham Acham caro, né? Mas na verdade Tem que se pensar Que isso aqui Se você cuidar bem Vai durar a vida inteira Né? Então tipo Não é caro Não é caro Mesmo Imagina 60 reais Tá certo? E eu usei aqui também Sobras, né? De fio Não comprei todos Esses novelos Especificamente Para fazer Esta peça Porque senão Não dá, né? 60 reais Não paga nenhum material Vamos falar a verdade Esse aqui foi tudo Sobra De outras peças Que eu fui vendendo E sobrou E eu usei Então gastei Todos os restinhos Eu coloquei aqui Tá? Então eu não comprei Material específico Para essa peça Imagina quantas cores Tem aqui Óbvio Que não, né? Então Antes que venha As críticas De plantão Esse aqui também É outro Centecrise Só que menorzinho Uma combinação De cores Bem Diferentona Esse aqui Lilás Branco Malva O branco De novo Esse aqui É um salmão Lilás Botei o branco Outra vez E fiz o malva No No acabamento É malva Ou é Goiaba É Eu acho que o acabamento É malva E esse aqui É goiaba Isso Então eu esqueci O nome das cores Esse aqui Tá por 35 reais Ele é bem pequenininho Bem fácil de fazer Esse Eu anunciei por 50 reais Não consegui vender Eu baixei pra 40 Se eu não me engano 45 Algo assim É Na verdade Esse aqui Era um centro de mesa É Modelo natalino Que eu tinha feito Que seria pra vender Pro natal Mas não saiu É do canal Da Didi Mello E ele Ele é diferente Sabe A trama dos pontos É muito diferente Ele vai crescendo Como ele é cheio Aqui ó De correntinhas Um monte Então ele gasta Pouco material E a peça Cresce rápido Entende É muito Achei bem diferentão Esse modelo aqui Bem Bem diferente De ser confeccionado Sabe Diferente do que eu tô Acostumada a fazer Entendeu Esse aqui tem vlog De produção Eu fiz É o mesmo Igualzinho O centrinho de mesa Que eu já mostrei Que tem aqui no canal É igualzinho Só que eu fiz No barbante Número 6 Pra virar um tapete E ele ficou grandão Com 80 centímetros Então também está Agora não vou lembrar O valor Que eu coloquei Se é Se é 50 Se é 60 reais Eu não lembro Tá Mas temos O log de produção Aqui Então Lembrando que todas Essas peças Estão lá Principalmente na Shopping E no elo 7 Alguns eu acabo Esquecendo Sabe Quando você vai Cadastrar numa lojinha Você acaba esquecendo De pôr na outra Porque dá muito trabalho Nossa Leva bastante tempo Pra gente estar Adicionando todos os produtos Então Acaba que Às vezes Esquece De pôr em um E coloca só no outro Mas tudo bem Eu acho Não pera Achei que eu já tinha acabado Que essa aqui Fosse a última peça Tu me acredita E não acabou ainda Meu pai do céu Eu achei que já tinha acabado Olhei ali pro lado Tinha mais peças Agora Essas são as últimas Eu fiz Esse joguinho De suplá Foi mais uma tentativa De vender suplá Porque aqui Eu não consigo Tá E uma peça Que eu não consigo vender É suplá E Eu peguei Essa inspiração Aqui No Instagram Da Josie de Paula Que eu vi Que ela tinha postado Lá Eu achei tão bonito Esse colorido Peguei e fiz O joguinho com seis Eu tinha Dois joguinhos Cada um com seis peças Acabei conseguindo vender Um por milagre Vendeu um lá Pelo Ela 7 E agora ficou Esse E eu até abaixei O preço dele Tá super ultra barato Também foi tudo Sobras Que eu fui juntando Né Mas aí fui mantendo A mesma sequência De cores Então todos eles São iguais Tá Pra Né Manter um Um padrão Vamos dizer Então O joguinho com seis peças Tá cem reais Super barato Né E Esta Última aqui Que esse sim Foi Né Eu Né Na minha experiência Que não vendo Tanta peça Assim Eu vendi Já umas doze Uns doze Centrinhos de mesa Desse daqui Do modelo girassol Que é lá Do crochê da Gia Oficial O nome do canal Na verdade Ela fez Pra ser um jogo De banheiro Mas aí eu Eu fiz Só o O tapetinho Pra vender Como centro de mesa E deu certo Esse daqui Eu sempre Quando sai um Eu já faço o outro Porque eu sei que esse aqui Ele vende bem O pessoal Costuma gostar Bastante De girassol Então Essas sim São as últimas peças E esse aqui Tá por quarenta reais Cada centrinho Tá bom E ele é mega econômico Não dá nem Trezentos gramas Aqui de De fio Todo no Barbante número seis Né Eu costumo trabalhar Só com o número seis Não uso o número oito Só uso o número oito Quando eu não acho Né Quando eu tenho Alguma encomenda Uma cor específica E eu só acho Essa cor no fio oito Aí eu compro o fio oito Senão É só o fio seis mesmo Tá bom Então Finalmente consegui Mostrar tudo Nossa Nem eu sabia Que tinha tanta peça Então Ai gente Dizela Pessoa que é maluca Mas né Bora lá Com esperança Não desista Na verdade Tô fazendo esse vídeo Mostrando Ai o pessoal Vai pensar Nossa Mas tá com tudo isso aí Encalhado Não vende nada Não sei o que Gente A gente não para de fazer Né Eu não paro Eu produzo Eu faço crochê Todos os dias Vendendo ou não vendendo Eu continuo fazendo Encomenda Se eu for esperar Se eu for esperar Aparecer encomenda Eu tô lascado Porque não aparece Eu praticamente Não faço encomenda É muito raro Me aparecer uma encomenda Tá Eu admiro quem trabalha Somente por encomenda E que sempre tem Encomenda Né Termina uma Já engata outra Já engata outra E boa E não para Então isso é ótimo Mas no meu caso Não é assim que acontece Então Eu sempre tô Arriscando Peças na verdade De pronta entrega Pra ver se vende Quando vende Por exemplo Esse daqui Esse aqui Eu percebi que vendeu bem Então eu não paro de fazer Vendeu um Eu faço o outro Vendeu um Eu faço o outro Eu sempre tenho Essa aqui eu sempre tenho Na pronta entrega Porque vende Tá Agora A gente Que nem no meu caso Né Como eu quase nunca tenho encomenda Se eu não fizer Pra pronta entrega Eu não vou fazer mais crochê Vou arrumar outra coisa Pra fazer Porque não vai ter Entendeu Então O que eu tô tentando fazer Eu tô tentando mudar A forma de divulgar As minhas peças Né Igual fazendo Videozinhos nos stories Mostrando minha cara Morrendo de vergonha Mas tô fazendo Então Eu iniciei Faz pouco tempo Fazer isso Então ainda não posso dizer Que nossa Faça Porque dá resultado Faça Porque você vai vender Ainda não posso Né Tem que esperar mais um tempo De tentativa Pra daí eu poder vir aqui E falar Não Faça Que é garantido Ou pra mim Deu certo Pra mim não deu certo Por enquanto ainda não posso dizer Tá Mas Claro que eu vou continuar Trazendo O que der certo A gente compartilha Né E o que não der Também Claro Mas Então esse foi o vídeo de hoje Já falei Pra caramba Desculpe Ficou longo Com certeza o vídeo Ficou longo Mas Nos vemos no próximo vídeo Não desistam aqui do canal Que eu não parei de gravar Ok Eu vou continuar trazendo Inclusive Videoaulas Também Tá certo Então Bora Produzir Né Tem que continuar trabalhando Não pode parar Nunca Então Tchau Tchau Não esqueça de deixar O seu Joinha Tá certo E se inscreva no canal Beijo Tchau 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 Obrigado.